Olá, bom dia ou boa tarde, que Deus abençoe a todos. Entrar no assunto aqui, que gerou algumas dúvidas, sempre gera dúvida em relação a esse assunto mesmo, vacina da Covid-19. A Franciele, ela pergunta, Marivaldo, bom dia, se não der a vacina da Covid-19 da criança, vai perder o Bolsa Família? Vamos responder a Franciele. Mas também tem uma outra dúvida em relação a vacina, que é da Luciana Costa Bispo. Aqui onde moro, falou da vacina, mas não da vacina da Covid. Só mesmo para ver se tinha alguma vacina faltando, para a criança tomar. E da minha filha de 7 anos, está o quê? Mas da Covid ela não tomou e nem vou dar a vacina para ela. Pronto, vamos responder também para ela aqui sobre a vacina da Covid. Então esse vídeo vai ser dedicado a esse assunto. Acompanhe até o final, se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Olha, não custa nada, pessoal, se inscrever no canal, é de graça. E nos ajuda bastante, pessoal. Só precisamos da ajuda de vocês para bater a meta dos 500 mil inscritos. Vocês que não se inscreveram, façam isso. Tá bom? Rapidinho. Como falei, não paga nada, é de graça. Tá bom? E começando, vamos falar aqui logo sobre a vacina da Covid. O Ministério da Saúde incluiu, a partir deste ano, a obrigatoriedade da vacina da Covid para as crianças de 6 meses a 5 anos incompletos. Olha só, 6 meses a 5 anos incompletos. Quer dizer, 4 anos e 11 meses, né? Porque completou 5 anos, já não há essa obrigatoriedade da vacina. Sendo que, após os 5 anos, tem sim a obrigatoriedade alguns integrantes de alguns grupos, tá? Que são prioritários aí tomar essa vacina, que é aquelas que tem alguma comodidade, deficiência permanente, indígena, ribeirinhos, quilombolos. Esses continuam na obrigatoriedade, então são um grupo específico que tem a obrigatoriedade de tomar essa vacina. Mas os demais beneficiários, só até 4 anos e 11 meses de idade, completou os 5 anos, já não há a obrigatoriedade de tomar a vacina. E se essa criança já tomou, em 2003, as 3 doses, não precisa mais tomar essa dose de vacina. Por quê? Nessa faixa etária, o esquema vacinal completo contará com 3 doses. Entendeu, pessoal? Que deverá ser aplicadas seguindo os intervalos recomendados. Primeira dose para a segunda dose, intervalo de 4 semanas. E segunda dose para a terceira dose, intervalo de 8 semanas. Então, aquelas crianças que já tomaram as 3 doses, estão nessa faixa etária, elas não precisarão mais tomar a vacina. Para estarem dias aí com a condicionalidade de saúde aí em relação ao Bolsa Família. Pessoal, respondendo ao primeiro comentário, não é que perde o Bolsa Família. Porque descumprimento de condicionalidade, primeiramente vem aquela advertência falando sobre o ocorrido, sua criança, tal, 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 não tomou a vacina, tal, 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 papapá, papapá. Certo? Isso é uma advertência. Você precisa apresentar o recurso, certo? Se houver um recurso, você apresentar o recurso no CRAS. Para que seja retirada essa advertência, para que essa advertência não venha a evoluir para o bloqueio. Certo? O bloqueio, pessoal, aí você fica com o benefício bloqueado por um mês. Claro que depois do mês bloqueado, você volta a receber no mês seguinte e recebe os dois meses. Mas tudo isso você precisa apresentar esse recurso. Para que seja retirada essa pendência, essa mensagem. Certo? E o caso, para não chegar também a suspensão. Porque suspensão não paga retroativo. Mas com a apresentação do recurso e se for aceito o recurso, você receberá sim retroativo. Dois meses da suspensão. E até evitar de chegar ao cancelamento. Então, etapas. Então, até chegar a você perder o Bolsa Família, tem um longo caminho a percorrer. E é claro, se acontecer isso, vocês vão procurar apresentar o seu recurso. O recurso esse será analisado pelo MDS. Sendo aceito, é retirado essa pendência do cadastro da família. Porque se você recebe uma advertência, vai ficar lá a advertência no seu cadastro por um período de seis meses. Se nesse período de seis meses você receber de novo, descumprir de novo com a condicionalidade, aí essa advertência já passa para o bloqueio por um mês. Aí, se no período de seis meses, fica lá no cadastro, esse bloqueio fica lá, gravado lá, certo? Se no período de seis meses você vier a descumprir de novo a condicionalidade, aí já passa para a suspensão por dois meses. Suspensão é essa que esses dois meses ele não paga o retroativo. Mas se houver um recurso e esse recurso for aceito, você receberá assim o retroativo mesmo da suspensão. E é retirado essa pendência do sistema, do seu cadastro. Entendeu, pessoal? Então, por isso é interessante. Quando se retira do sistema, você for advertência. Recebeu a advertência. É a primeira advertência. Mas você apresentou o recurso? Já recebeu a advertência? Beleza. Apresentou o recurso? Foi aceito o recurso? Essa advertência é retirada. E se vier de novo você descumprir a condicionalidade, já não vai para o bloqueio. Porque você já não tem aquela advertência que tinha antes, que foi retirada. Então você volta de novo para a advertência. Por isso que é interessante vocês apresentarem o recurso. Ah, Marival, se for só uma advertência, não vou apresentar recurso nenhum. Não faça isso. Porque a advertência fica lá no sistema. Se vocês de novo vier a descumprir, vai para o bloqueio. Ah, Marival, não vou apresentar recurso porque o bloqueio mês que vem eu vou receber. Aí é que você se engana. Vai ficar lá uma advertência e um bloqueio. O próximo é o quê? A suspensão. Se você apresentar o recurso, é retirado o bloqueio. É retirado o bloqueio. Certo? E aí retirando o bloqueio, se você vier a descumprir de novo lá na frente, você não vai para a suspensão, vai para o bloqueio de novo. Porque você não tem mais bloqueio lá no seu sistema. Entendeu, pessoal? Atenção para isso, tá? Sobre aquela outra pergunta, aquela dúvida da menina que tem sete anos, né? Não tomou a vacina e não deram lá. É porque não está na faixa etária da obrigação de tomar essa vacina. Por isso, ela não precisa tomar. Então, passou dos cinco anos, cinco anos em diante, não há obrigatoriedade. Eu vejo até aqui alguns comentários de pessoas. Ah, Marivaldo, lá na minha cidade, estou exigindo que os adultos têm que tomar a vacina. Eu tenho 40 anos, tenho 50 anos e exigiu minha vacina da Covid. Se não, eu vou perder o bolso da família. Mentira. Isso é conversa. Não tem obrigatoriedade para idades acima, acima dos cinco anos. Não há essa obrigatoriedade, tá? A não ser que você esteja num grupo prioritário. Aí é outra coisa, tá? Se você está num grupo prioritário dessa vacina, pode sim exigir isso aí. A gente tem que saber se realmente você está nesse grupo. Mas fora isso, não há essa exigência. Entendeu, pessoal? Não há essa exigência. E vocês vão saber porque se você não cumprir com a vacina, certo? Você estará descumprindo com a condicionalidade. Virá uma advertência. Se viu a advertência, aí realmente sim. Porque você está num grupo prioritário. Se não veio advertência nenhuma, babau. Esqueça isso, tá bom, pessoal? Esqueça isso. O acompanhamento de saúde é feito a dois, duas vezes no ano. Então você pode receber a advertência na primeira vigência, certo? E aí você descumprindo na segunda vigência, você pode receber já o bloqueio. Olha só como é rápido no caso da vacina, né? Do acompanhamento de saúde. Então você tem que apresentar o recurso realmente para que seja retirada a pendência anterior. Para que você fique com o seu sistema lá, o seu cadastro no sistema limpo. Se houver um descumprimento depois, não vim para um bloqueio. Vim de novo uma advertência. Então quando não tem uma advertência, vem a advertência. Se já tiver advertência, vem o bloqueio. E para vir a suspensão, tem que ter um bloqueio lá no sistema, lá no seu cadastro. Se não tiver mais o bloqueio que você retirou, não vai vir a advertência ou a suspensão. Vem outro bloqueio. Então por isso é interessante a apresentação do recurso. Esse recurso, pessoal, vocês têm 30 dias. Após receber a advertência ou o bloqueio, vocês têm 30 dias para apresentar esse recurso lá no CRAS. Tem 30 dias. Vocês vão lá e apresentam o recurso sobre o descumprimento, né? Se for aceito o recurso, tem isso para ser analisado o seu recurso, tá? Se for aceito, beleza. Se não for aceito, você continuará com a pendência no seu cadastro. É assim que funciona. Certo, pessoal? Então mais aí, eu acho que só isso, tá? Então não se preocupe com... E outra, tem municípios aí que não estão tendo a vacina, não estão aplicando a vacina. E eu estou atualizando a caderneta. O que importa é que o posto de saúde é que vai passar informação para o UMS, o Ministério da Saúde. Então o posto de saúde vai lá para a cadeira da criança, olhou, papapá, vacina da Covid, não tem para dar. Pronto, não tem. O problema não é seu. O problema é do posto de saúde. Ele não pode lá colocar que você não deu a vacina da Covid. A gente tem que botar qualquer outra observação e dar lá como se está atualizado a caderneta de vacina da sua criança. E isso vai ser passado para o UMS, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde passa para o MDS e está tudo certo. Não haverá punição nenhuma, repercussão nenhuma em seu cadastro. Entendeu, pessoal? Então esse lance de que não tomou a vacina da Covid, perdeu o Bolsa Família, não é assim que funciona. Tem essas etapas todas a percorrer até chegar que dificilmente isso acontece em perder o Bolsa Família por descumprimento de condicionalidade. Para dizer a verdade, eu não conheço nenhuma família que chegou a este ponto. Eu acredito que você também não vai deixar a sua família chegar a este ponto de perder o Bolsa Família. Até hoje eu não conheço. Se tiver algum aqui, comente. Perder o Bolsa Família por descumprimento de condicionalidade, que não é só saúde, tem educação também. Dificilmente isso venha a acontecer. Mas pode acontecer? Pode. Mas é raríssimo isso acontecer. Tem várias formas de vocês apresentarem o seu recurso e evitar que isso aconteça. Porque hoje tem a informação nos aplicativos, vem o primeiro advertência, você já tem que correr atrás logo. Ou vem o bloqueio, você corre logo atrás. Até com a suspensão, você corre atrás. Porque depois da suspensão, aí sim que vem o cancelamento. Mesmo no cancelamento, vocês têm como reverter. Entendeu, pessoal? Então dificilmente vocês vão perder o Bolsa Família por esse motivo. E eles fazem tudo para que vocês não percam. Tá bom? Tchau, tchau.